Sequência do Santo Evangelho Segundo São Lucas Naquele tempo, tendo Jesus chegado perto de Jerusalém, avistou a cidade e chorou sobre ela, dizendo Ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, neste teu dia, o que te pode trazer a paz. Mas agora este está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão por todos os lados e por todos os lados te apertarão. Arrasar-te-ão a ti e a teus filhos que estão dentro de ti e em ti não deixarão pedra sobre pedra, porque tu não conheces o tempo da tua visitação. E tendo entrada no templo, começou a lançar fora todos que aí vendiam ou compravam, dizendo-lhes que está escrito Minha casa é casa de oração e vós fizestes dela um convívio de ladrões. E todos os dias ele ensinava no templo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caros fiéis, O Evangelho de hoje é da máxima importância e da máxima atualidade. Toda a questão judia, toda a questão do mundo moderno, toda a questão de cada alma em particular está retraçada aqui com cores vivas e com essa atitude, não, Senhor, e com as suas palavras. Na porta de um mosteiro cisterciense ou trapista, trapista, nos Estados Unidos, tem um grande, um grande portão, um portão enorme, em cima tem essas palavras, Eles entram lá, por quê? Porque eles sabem que Nosso Senhor, que é o príncipe da paz, Então, Nosso Senhor é aquele, é o único que pode trazer a paz, que é a tranquilidade da ordem e trazer a paz eterna. E qual foi o drama dos judeus? Nosso Senhor é visto a cidade de Jerusalém e Ele chora. Ele chora por quê? Porque os judeus não recorreram ao remédio. Quem é o remédio? É Ele mesmo. Ele veio para nos dar a salvação e os judeus não só voltaram as costas para Ele, mas o tomaram e pediram a Pilatos a sua morte. Nosso Senhor vai dizer, então, Ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que pode trazer a paz, mas isto agora está encoberto aos teus olhos. Por que encoberto aos olhos dos judeus? Porque, por causa do pecado original, por causa do pecado pessoal, por causa de tudo isso que vai emboltar a inteligência e vai fazer com a inteligência, em vez de se abrir, se receber, acolher as virtudes teologais, vai, então, se opor a essas virtudes. Vai se opor, primeiramente, à fé. E, por isso, está encoberto. O pecado original feriu a nossa inteligência, onde ela devia ter o conhecimento da verdade, a luz da verdade, nós vemos instalada a inteligência, a ignorância. A ignorância daquilo que é principal. São Tomás se pergunta, uma pessoa em pecado mortal, pode fazer algum bem? Sim. Pode construir uma casa, pode plantar uma vinha, e podemos acrescentar. Pode fazer aviões. Ela está em pecado mortal, ela não vê o principal, mas ela vê o que é inferior. Naquilo que é inferior, ela pode ainda guardar um discernimento, uma capacidade, demônio também, mas naquilo que é superior, ela não vê mais. Ela está nas trevas. Por isso, o Senhor diz, isto está encoberto aos teus olhos. Isto, agora, está encoberto aos teus olhos. Há se tu conheces, ao menos neste teu dia, o que te pode trazer a paz. A nação judia teve o seu dia, como o Senhor fala aqui. O seu dia. Nós temos também o nosso dia. Nosso dia, a nossa vida, ela vai acabar, ela está acabando, cada dia que passa, nós aproximamos da morte. E, então, é a hora de receber essa luz, trabalhar com essa luz, trabalhar sob essa luz, e essa luz guie nossos passos. Se nós não fazermos isso, esse dia vai acabar. E nossos atos não terão sido o que deviam ser. E nosso Senhor continua, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão por todos os lados e te apertarão. arrasar-te-ão a ti e aos teus filhos, que estão dentro de ti, e em ti não deixarão pedra sobre pedra. Então, o que acontece? Aconteceu com a cidade de Jerusalém, acontece com o mundo moderno, que corre a sua perda, corre a sua perdição, ele será, ele já é destruído espiritualmente, se será destruído materialmente, ele o foi nas duas guerras mundiais, talvez haja ainda grandes desgraças nesse sentido, mas o mais importante já existe, que é o demônio cerca ao mundo moderno. Eu tive um pouco de interesse para ver como é que vai nas eleições, já na França, e a situação política do mundo, não vejo ninguém, nenhum governante, dos que eu consultei até agora, nenhum tem essa luz que o nosso Senhor vem nos trazer, nenhum. Direita, esquerda, nenhum, de nada. O mundo está, o demônio conseguiu, através da Revolução Francesa, através das universidades de hoje, através dos políticos de hoje, criaram uma mentalidade onde todo mundo, direita e esquerda, segue a Revolução Francesa. Ela é uma grande expoente da direita, da França, que tem um partido mais importante, Marine Le Pen, ela é abortista. os outros são todos, dizem não, chamam de, o povo é o soberano, o povo é tudo, a ideia vem da Revolução Francesa, quem é tudo é Deus, não é o povo. Então, a gente vê que o mundo moderno está cercado, cercado por falsas ideias que o separam de nosso Senhor. e quem fez isso são os inimigos, trabalharão bem, se cercarão de trincheiras, se sitiarão por todos os lados. E uma alma que se deixa levar ao pecado, uma alma que vai se acostumando com o pecado, ou seja, criando vícios, esses vícios vão amarrando a alma, amarrando cada vez mais. De tal maneira, como diz o nosso Senhor aqui, te apertarão por todos os lados. E o dia em que a alma quer sair, é tarde demais. Como foi tarde demais para os judeus, quando os romanos cercaram Jerusalém e arrasaram totalmente. Um soldado lançou uma tocha, pegou no templo, onde tinha o óleo destinado às cerimônias, e se inflamou, a cidade também se inflamou, a cidade continha cerca de um milhão de pessoas, tinham passado uma fome terrível, porque eles quiseram afrontar os judeus, os romanos, perdão, eles quiseram afrontar, de tanto que ele afrontar os romanos, que não eram, não queriam ir tão longe. Mas diante da loucura dos judeus, eles então cercaram e destruíram tudo. E durante esse circo, teve mães que comeram seus próprios filhos, por causa da fome, assim é como a alma, o demônio acerca, se ela não recorre a nosso Senhor, que é o único que pode nos libertar desse circo do demônio, se ela não se deixa levar pelos vícios, hoje será um vício de uma certa força, uma certa amanhã será maior, depois será maior ainda, e o dia que ela quiser sair, sempre é possível sair, nós só temos um meio de sair, reconhecer, como diz nosso Senhor, para se tu conhecesse ao menos neste teu dia, o que te pode trazer a paz, a paz da alma, a paz é a tranquilidade da ordem, essa ordem, só Deus pode, e nosso Senhor termina dizendo, porque tu não conheces o tempo da tua visitação, nosso Senhor então vai chorar sobre Jerusalém, os lábios de nosso Senhor, os lábios de nossa Senhora, lábios de pura caridade, nosso Senhor, mesmo com seus inimigos, ele chora sobre eles, ele não tem, ele não, quer a vingança, ao contrário, ele tem a salvação dos judeus, e por isso ele chora, não chora sobre si, chora sobre eles, e repete, afinal, porque tu não conheces o tempo da tua visitação, a importância e a obrigação dos pais de ensinar o catecismo aos seus filhos, de levar os seus filhos ao catecismo, e procurarem, por quê? porque é o tempo da visita de nosso Senhor, se não, quantos crianças no Brasil não têm uma ignorância religiosa que os deixa presos face do demônio, o demônio, a pessoa que não sabe discernir o que é certo e terrão, não é nessa crise de hoje, ele será uma presa face do demônio, então, é agora o tempo de esclarecer os seus filhos e se esclarecer também, quanto as questões importantes que estão tendo sobre as quais a gente deve procurar conhecer, mas sobretudo aprofundar os mistérios do Rosário, porque quanto mais uma alma contempla os mistérios de Deus, mais ela saberá se conduzir na vida e discernir o que convém, por exemplo, na declaração do Monsulio Viganou, bom, ele é um bastante corajoso, já há bastante tempo, mas essa posição do Monsulio Viganou e se aproxima um pouco do seducantismo, não é de Monsulio Fé, e Monsulio Fé dizia os fiéis não vão nessa direção, claro que eram uns ou outros que vão seguir os padres do seducantismo, mas no seu grosso não vão, os fiéis têm o instinto da fé que faz com que essas falsas soluções em geral não vão atrás. É importante também procurar saber o que dizia o Monsulio Fé sobre essa questão, ele permanece a grande referência, nos dizem não, se ele devesse atualmente ele teria ele seria seducantista. É muito fácil dizer o que faria por pessoa é melhor perguntar para essa pessoa, como já falei se ele não poderia nos perguntar, mas falar por ele, acho que meio arriscado, meio não concordo não. Então, tudo isso, como é que nós vamos ter uma boa posição nisso? o principal está no final do evangelho de hoje. Então, dentro do meu templo começou a lançar fora todos que aí vendiam ou compravam. Dizendo-lhes que está escrito minha casa é uma casa de oração e vós fizestes dela um covil de ladrões. corrupção que está dentro da igreja em parte tem também a navareza, o gosto do ganho, o padre que se esteja dominado pelo gosto do ganho, pelo dinheiro, ele fará como Judas, ele trairá, e traindo o nosso Senhor, ele parará de rezar. Será que os modernistas rezam com os sanguradás? Claro que não. Será que eles rezam com os antigos que rezavam? Claro que não. E nós? E na nossa casa? Qual é a nossa principal preocupação? São as coisas materiais ou são as coisas espirituales? Minha casa é uma casa de oração. Cada casa, cada família deve ser também uma casa de oração. Claro, não é passar aí o tempo todo rezando, mas que aí se respire, aí se tenha sempre a oração e os efeitos da oração. São Bento teve, ele não foi que botou essa divisa, mas se doando, ele dando os permitidos com frequência. Ora é clabora. reze e trabalhe. Então, trabalho intelectual, trabalho material, todo ele marcado pela oração. Não deixa de rezar, quem reza o terço, quem reza o rosário, quem medita os mistérios do rosário, Deus, na senhora, dará, obterá essa graça de não ser vítima desse demônio que quer criar trincheiros em volta de nós, sitiar-nos de todos os lados, nos apertar de todos os lados e nos arrasar. Essa é a vontade dele. É a vontade dele de fazer com a igreja, porque ele não pôde. Houve alguns prelados que se opuseram, especialmente ao seu eférico e o plano do demônio fracassou, mas ele volta ao ataque. Ele não deseja nada mais de destruir a igreja. Não conseguirá, mas quantas almas ele vai conseguir perder só Deus Santo. Com o sangue resistindo, nós devemos resistir fortes na fé. O que Deus lhe desce a fé e as obras da fé e a intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.